Romulo, conta um pouco do projeto de cidade inteligente que a Huawei tem em Salvador. No projeto de Salvador, a gente forneceu uma solução chamada VideoCloud, que é um sistema de vídeo analítico, que tem capacidade de fazer reconhecimento facial, contagem de pessoas, leitura de placa de veículos, e a gente conseguiu trazer a solução para integrar o sistema que já existia na cidade de Salvador, já para fazer o vídeo monitoramento. As câmeras já existiam, elas pertenciam a quem? E como foi feita essa integração? As câmeras já eram da Secretaria de Segurança Pública do Estado, já tinham cerca de 1.900 câmeras já implementadas, com sistemas diferentes, em quatro ambientes distintos, na rodoviária, no metrô, no aeroporto e no estádio de futebol da cidade. Só que os sistemas eram totalmente independentes, só funcionavam para aqueles locais. E o projeto com o VideoCloud veio para poder integrar tudo isso, centralizar o gerenciamento disso dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Você já sabe algum tipo de resultado que eles obtiveram? Eu não sei quanto tempo faz que foi implementado? É um projeto relativamente novo, ainda não saíram os números aí de resultados exatamente, né? Porém, a gente garante que o sucesso é garantido mesmo. Começou faz cerca de um mês que está rodando completo já. Foi implementado um pouco antes, mas em um mês já está rodando como deve ser rodado o sistema. Nesse projeto, todas as câmeras pertenciam à Secretaria de Segurança Pública. O que fazer quando as câmeras, por exemplo, nos aeroportos são privatizadas ou o estádio de futebol pertence ao dono do estádio? Tem como se a Secretaria de Segurança Pública de algum estado quiser fazer essa integração? Essa tecnologia chamada VideoCloud, que é a tecnologia da Huawei, ela foi concebida com esse princípio. O nosso principal case disso é em Shenzhen, na cidade onde é a sede da Huawei na China, que tem cerca de 1 milhão e 200 mil câmeras conectadas e a maior parte delas não são da polícia, das forças de segurança, são realmente do ambiente privado. Então, o sistema foi concebido para fazer essa integração do ambiente privado com o ambiente público aí. Além de Salvador, outras cidades vão aderir em outros estados? Como que está o roadmap? A Huawei tem visto realmente o mercado brasileiro aí apostando muito em segurança pública. A gente tem que ir trabalhando aí nessa frente, promovendo para várias cidades. A gente tem visto cada vez mais interesse nessa frente. Só que assim, não tem nenhum projeto agora realmente acontecendo de fato que a gente possa falar exatamente. Mas estão sendo procurados, pelo menos a gente vê esse interesse por parte do poder público? Sim, tanto em esfera federal, estadual e municipal.